E sejam bem-vindos a Pokémon Nozlocke 2ª temporada, o Second Impact. E finalmente, nós estamos de volta com Pokémon Cristal. E sim, meu controle tá funcionando. Ah, agora sim. Sobre utilizar, deixa eu mostrar pra vocês, né, o Pokémon. Então vamos explicar, enquanto a gente retorna pra cá, vamos explicar o que é um Nozlocke, caso você não conheça. O que acontece é o seguinte, Nozlocke, um jogo de Pokémon normal, aonde você segue regras específicas. Quais são as regras? Você só pode capturar o primeiro Pokémon que você encontra em cada rota. Se você falhar em capturar esse Pokémon, você não pode capturar nem ele, nem nenhum Pokémon naquela rota mais. Se o seu Pokémon morrer em batalha, você tem que tirar ele do time permanentemente, ele morre oficialmente. E você tem que progredir o jogo dessa forma. Você pode utilizar itens em batalhas, num Pokémon Nozlocke clássico. Mas essencialmente é isso. Então deixa eu apresentar pra vocês o nosso time, que nós vamos aposentar com um pequeno detalhe. Então nós temos aqui o estagiário, nós temos o Rii, nós temos o Rii, ele é um herói. Fumegante, Biscoito, Okami e Choco. Esses são os heróis que venceram o primeiro torneio. Nós sabemos que nós guardamos um Pokémon especial pra ser o líder dessa nossa equipe. Porque esse pessoal aqui ganhou o torneio de Pokémon. Eles são os campeões. Então a gente não precisa necessariamente continuar avançando com eles. Então eu vou avançar com eles até a gente encontrar um Poké Center que me permita acessar um computador. E lá nós vamos aposentar o nosso time e vamos montar um novo time. Que nos permitirá avançar ao longo da nossa jornada. Nós estamos aqui no iniciozinho de Jotô. Deixa eu mostrar o mapa da minha Poké Gear. Nós estamos em canto agora, na primeira rota, a rota 27. Vamos prosseguir. Aqui é Tojo Falls, que entra de canto pra... Legal. E faz literalmente uns 20 anos que eu não jogo nada de Pokémon Cristal. Então eu definitivamente não me lembro de canto. Mas até onde eu me lembro, é essencialmente um boss rush. Você tem dungeons, mas não é o jogo todo original. Você apenas tá indo de ginásio pra ginásio. Então o que eu vou fazer aqui agora, como eu não tenho grama pra ver um Pokémon. Vamos ver se eu consigo surfando. Ver qual vai ser o Pokémon da rota 27. Nosso primeiro Pokémon da rota 27 é um Tentacool que eu já tenho. Um Tentacool de nível 20 contra o meu estagiário de nível 58. Ó, Céus! Litton! Litton doou 130 reais pro Médicos Sem Fronteiras. Caralho, mano. Porra, cara. Obrigado. O primeiro Pokémon que eu capturar vai se chamar Litton. Fofo. Decidi. Agora sim. Deixa eu matar esse Pokémon de água com ataque de água. Ah, pegar um Cloyce e chamar de Thunder. Eu não escolho qual Pokémon que eu vou pegar. É o primeiro que aparece na rota, seja o que for. Tipo, agora, por exemplo, eu vi um Tentacool na rota 27. Eu só posso capturar aquele um Tentacool na rota 27. Como eu matei ele, eu não posso capturar mais nada na rota 27. Eu tenho que prosseguir. Tojo Falls é a primeira dungeon. E eu tiro o som quando eu faço isso, porque o barulho do jogo fica todo distorcido. Mas se a gente precisar avançar rápido, a Arachan tem acesso a poderes de Jojo. Ela pode avançar rápido. Se precisa... Oh, meu Deus do céu! Um Slowpoke! Um Slowpoke de nível 22. Ah, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que possa... Quem é que é o meu personagem de nível mais fraco? É o Okami. Vamos tentar capturar um Okami. O estagiário sai, entra o Okami. O Okami vai tomar uma porradinha. Oh, meu Deus, que dano. Dá um... Dá uma mordida. De leve. Não arranca a cabeça dele, não. Okami não... Okami arrancou a cabeça do Slowpoke. Não tem problema. Não tem problema. A gente vai continuar avançando. Eu já vi que eu não vou conseguir capturar porra nenhuma aqui dentro. Peguei um Seeking. Agora eu não posso capturar mais nada. Então o estagiário vai matar todo mundo. Não tem problema. Mais um Se... Goldinho agora. Matei. Ah, eu tenho que fazer Waterfall aqui. Pera aí. Acabou meu... Slash. Legal. A gente vai matar tudo que aparecer dentro dessa caverna. Não tem problema. Posso usar Waterfall? Eu não quero. Eu esqueci de botar Waterfall? Quem é meu Pokémon que tem Waterfall? Na minha mochila... Eu tenho... Rest if cut... Waterfall. Tá. Como a gente vai aposentar... O nosso pessoal... Ninguém pode usar Waterfall. Ah! Legal demais, cara. Show! Quem que é? É o Zubete? Opa! E aí, velho? É o Zubete. Legal. 10 de 10. Adorei. Morre. Vou passar pela grama. Quem vai morrer... Morreu. Matei o esquilo de nível 2. Eu preciso achar um computador pra botar Waterfall em algum Pokémon meu. Senão eu não consigo avançar. Lado errado. Eu sou tão esperto. Meu cérebro é tão gigante que eu esqueci que eu tenho Fly. Pera aí. Quem é meu Pokémon com Fly é o Rii. Rii. Me leva pra uma cidade, pelo amor de Deus. Agora vai. Agora é profissionalismo. Vamos aposentar o pessoal e começar a avançar, senão vai dar ruim. Deixa eu aposentar o time. Vamos depositar a galera lá. Não, o estagiário vai ter que ficar porque ele tem Surf. Eu preciso do Rii e preciso do estagiário pra chegar em canto. É isso. Agora eu preciso de um Pokémon que tenha a possibilidade de pegar a habilidade de subir a cachoeira. Eu tenho Tentacru? Eu não sei. Tá na box 1? Vamos lá pegar ele então. Se foi, é agora. 10 de 10. Guiarados Aprendes também? É outra opção. Cadê? Doutor Pamonha, Crack... Ah, Cobre-Cu. Sim, Cobre-Cu. E como demora pra caralho pegar um Pokémon daqui, deixa eu ver. Cadê? E no box 2, cadê Burger Queen e... Eu tô na box errada? Tô na box errada. É, muito profissionalismo pra pouco Pokémon. Ah, Jolene, Orochi, Nazaré, Zaco, Bolacha, Morgana... Morgana. Show. Agora eu tenho pelo menos algum Pokémon que sabe utilizar o Waterfall. Vamos ver como é que vai ficar a minha situação. Quem que aprende o Waterfall? O Cavaleiro de Cristal Aprende, Graxinha Aprende e Cobre-Cu Aprende. Como eu só preciso... Não, o Cobre-Cu não aprende. Morgana Aprende. Ah, nesse caso, eu vou com... Vou com Morgana. Porque eu acho que eu posso precisar de Whirlpool também. O Waterfall é genuinamente um ataque útil. Porque quando eu chegar na outra cidade, o Cavaleiro de Cristal fica e o resto é novidade. É novo mapa, novo time. Eu tô utilizando esse pessoal só pra chegar lá. Ah, é útil e dá bom dano. Beleza. Sem problema. Então depois eu vou ensinar pro Cavaleiro de Cristal o Waterfall. Deixa eu dar Strength pro Graxinha. Porque eu não sei se eu vou precisar de Strength pra atravessar aquela caverna. Eu... Eu não fico... Graxinha perdeu Blizzard. Show. Joguei fora Blizzard pra aprender Strength. Bem-vindo ao meu Pokémon Nuzlocke profissional. Vamos lá? Que o negócio é meio escroto. Vou... Cadê o Rhi? Rhi? Vamos voar lá pra casa do caralho? Não tem problema. Rhi? Vamos voar pra Bark Town. Tá legal. Tá show de bola. Time tá montado. Deixa eu ver quem é que tá na frente. Rhi tá na frente. Estagiário na retaguarda. Cavaleiro de Cristal, Graxinha e Cobre-Cu e Morgana vão nos levar até a próxima parte do mapa. Legal. Alguém me ligou. Ala! Ala! Olá! Sou eu, Ala. Ala, eu honestamente não sei nem é quem... Eu não sei quem é você. Eu peguei algo legal. Você pode ficar pra você. Por que você não vem pra Rota 36 e pega? Sai Joe e entra Ala. Ala incomumugado. Eu vou pra outro continente, Ala. Não quero falar com você. Eu tô indo embora. Vamos atravessar a caverna agora. Todio Falls. Vocês muito bem sabem. Eu tô de Ofolz. Eu tô de pé. Eu tô deitado. Piada. Humor. Oi, minha senhora. Pois não. Eu estou verificando antes e depois da evolução dos pokémons. Evolução realmente faz pokémon fazerem pokémon ficar mais forte. Show. Mas pokémons evoluídos aprendem menos movimentos depois. Muito útil. Eu tenho um exército da morte comigo, mas você me esnouar o que eu não sabia ainda. Parabéns. E agora eu tenho que verificar se eu tô entrando numa nova rota. Eu tenho que ficar de olho se eu tô entrando numa rota. Eu tô na rota 27 ainda, então eu não posso capturar nada. Quem é você? Um bom treinador consegue reconhecer outros bons treinadores. Ok. E você? Com as suas habilidades, você vai se dar bem na liga. Isso é o que a minha premonição diz. O que a todo mundo encanta é meio bizarro, é isso mesmo? E você? Qual é a tua história de vida? Você é apenas uma criança, mas você não pode ser subestimada também. É, então, pra quem não sabe, em Nuzlocke, se um pokémon meu morre, o pokémon morreu de verdade. Como essa era a regra pra mim, no lore do Nuzlocke de Arachan, essa regra vale pra todo mundo. Então eu não derrotei os pokémons dos outros. Eu matei o pokémon de todo mundo. Eu destruí Jotô inteira. E agora a morte se manifesta pisando em canto. Você pode ser a minha parceira de prática? Eu vou te ensinar a matar todo mundo. Não tem problema. Me dá o seu telefone. Nós vamos ser... Ok. Ah, o seu telefone não tem espaço. Pô, eu já sei, cara. Eu tenho que limpar o espaço do meu telefone. Pera aí. Como é que eu faço pra limpar o espaço do meu telefone? Eu matei todo mundo. Matei todos eles. Eu tenho que ir aqui no meu Poké Gear, no meu telefone... Ah, cadê o telefone? Joey. Deletar o Joey! Agora sim. Me dá o seu telefone. Eu não vou te dar o meu telefone. Você vai me dar o seu telefone. Rina! Agora é a nossa parceira. E agora sim nós podemos progredir. Rota 26. Novos pokémons estão à nossa frente. Tem um pokémon bem ali. É um Snorlax. 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 Snorlaxis. Qual é o plural de Snorlaxis? Três Snorlaxis. Agora sim. Deixa eu ajustar o time. Porque o Rii vai matar qualquer coisa que passar no caminho dele. Quem tem menos chance de matar... Esse é meu time. O pokémon com menos chance de matar alguém é o meu pokémon lendário. Meu Suicune é o pokémon que tem menos chance de matar alguém porque ele é o mais fraco do meu time nesse exato momento. Pokémon. Agora os pokémon... Ahá! O pokémon da Rota 26. Será? Yes! Snorlax. De nível 28. O que eu posso fazer por você? Se eu usar Gust vai matar. Eu tô fazendo um esforço pra não matar... Eu quero esta merda. Tenta usar só que só com pokébola. Você não tá nem errado. Você não tá nem errado. Você tá tão certo que você não tá errado. Cadê a pokébola? Eu tenho... Uma ultra bola pra você. Deixa eu ver se eu posso pegar esse Snorlaxis jogando uma ultra bola na cara dele. Eu tô com... Você tá... Snorlaxis. O bicho tá... Tá chovendo. Vou tentar um Gust. Vamos tentar um Gust. Não é que eu tô precisando de pokémon. Mas vamos tentar um Gust. Gust é legal. Gostei. Boa dica. Vamos trabalhar nesse bichinho agora. Tá chovendo. Tô jogando vento e chuva na cara dele. Vamos lá. Só não pode dar crit. Só não pode dar crit. Inven... Eu tenho anti-poison. Eu tenho anti-poison na mochila. Eu tenho anti-poison na mochila. Cavaleiro de cristal tá sob controle. Aumentou a defesa. Gostei. Aprecio. Parou de chover. Assim que parou de chover. Ultra Ball. I can't see clearly now. The rain is gone. Sun Slash! Você está amarelo, Sun Slash. É! Pronto. Conheçam o nosso Sun Slash chamado Littow. Conforme prometido. Eu não vou nem contar pra vocês que eu absolutamente esqueci de montar a roda dos nomes. Cavaleiro de cristal está curado do seu poison. Quando a gente pega um pokémon novo, a gente sorteia categorias de nomes pra escolher o nome do pokémon. E isso nos traz... Não tô fora da roda 26 ainda. Eu derrotei oito gym leaders. Então, eu estou me sentindo confiante. Vou tentar mais depois de uma vez. Legal. Eu não sei se eu já matei essas pessoas no passado. Se são apenas fantasmas que estão aqui agora. Eu matei você. Pra chegar na liga pokémon, você tem que conseguir passar pela Victory Road. Pra chegar na Victory Road, é difícil. Tem que praticar. Ninguém consegue. É foda. Você pode me dar o seu telefone? Eu gostaria de fazer batalha com vocês. Com o meu Flareon. Então, a memória do telefone tá... Porra, cara. A memória do telefone tá cheia. Foi mal, velho. Flashback. Me dá o seu telefone. Eu não vou te dar o meu telefone. Você vai me dar o seu telefone. Não, eu não posso registrar o seu número. Então, aqui é o caminho pra Rota 26, que me leva pra Pokémon League. Nós vamos voltar aqui quando eu atravessar os ginásios. Só por curiosidade, porque eu não me lembro. Eu tenho como ir direto pra liga agora, se eu quisesse? Ou eles não vão me aceitar, porque eu não tenho as badges? Eu não me recordo dessa parte. Ah, vai falar com o Professor Elmo pra pegar o barco. Mas eu não tenho que atravessar aqui pra ir até o Professor Elmo? Ele tá na minha cidade. Filho da puta, pera aí. Porra, chat. Eu vim até aqui, chat. Caralho. Como é que volta? A gente resolve isso com muito profissionalismo e velocidade. Não é um... Isso não é um problema. Eu já peguei o ticket, agora eu tenho que pegar o barco. Vamos ver se tem barco. Tem éter. Hyperpotion. Maxpotion. Elisir. Iceberries. Pokéball. A minha Marceball tá aqui ainda. Tem... Que itens? Não tem nenhum. Show. Fudeu tudo, né? Pré-supunhetemos que deu merda. Cadê o barco? É com você? O Pokémon foi roubado. Pessoas. Legal. Sumiu. Aqui, ó. É a magia do Pokémon. Não tem problema. Nós tem ticket. Show. Tá tudo invisível. Tem problema. Eu sei o que aconteceu. Deixa eu avançar pra poder mostrar pra vocês o que aconteceu. Então, quando a gente jogou Violet, Azalea, Golden Rover, Olivai. Quando a gente jogou originalmente, o chat sugeriu que eu utilizasse uma engine pra modificar o save, pra permitir eu simular troca de pokémons, pra eu poder pegar os pokémons que apenas evoluem com troca. Foi assim que a gente conseguiu o Dr. Crack. Ao fazer isso, inclusive na minha série de pokémon cristal que tem lá no canal Caps Lock, mostra esse momento. Ao fazer isso, algumas coisas no jogo bugaram. Então, por exemplo, tem um NPC que aparece dentro de uma porta. A cabeça do NPC aparece na porta. E eu não consigo falar com o NPC. E aí eu tive que resetar o meu save e ir lá manualmente e resolver o problema. Aparentemente, isso é uma consequência disso também. E eu tenho um ticket na minha mochila. Agora você tem que me lembrar onde é que eu vou se eu tenho um cara pelado na praia. Legal. Bem-vindo ao SS Aqua. Vai entrar? Vou. Seu... Ticket? Ticket? Meu ticket? Não ticket. Não tem... Não tem ticket? Peraí. Eu tenho um ticket. Eu quero usar... Tem um ticket? Eu tenho... Ticket? Mostrei o ticket. Não ticket. Legal. 10 e 10, chat. Eu tenho um ticket. Eu Mr. O Rechtsurb. Met uma- росс. Tboa. Ichanda. E 완전 hat. Eu tenho um pulgar além da lancer. Teu rede.